Amigos e irmãos, a segunda leitura proclamada na liturgia de ontem, 26º domingo do tempo comum, nos convida a nos colocarmos nossa confiança e esperança não nos bens materiais, pois eles são valores perecíveis e que não asseguram a vida plena para o homem. Mas as injustiças cometidas por quem faz da acumulação dos bens materiais a finalidade da sua existência, afastá-lo-á da comunidade dos eleitos de Deus. Ouçamos as palavras de Santiago, é o capítulo 5, versículos de 1 a 6. Agora vós, oricos, chorai e lamentai-vos por causa das desgraças que vão cair sobre vós. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata enferrujaram-se e a sua ferrugem vai dar testemunho contra vós e devorar a vossa carne como fogo. Acumulastes tesouros no fim dos tempos. Privastes do salário os trabalhadores que ceifaram as vossas terras. O seu salário clama, os brados dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor do Universo. Levastes na terra uma vida regalada e libertina. Cevastes os vossos corações para o dia da matança. Condenastes e matastes o justo e ele não vos resiste. O texto que nos é proposto é um grito profético de denúncia dos ricos, do seu orgulho e autossuficiência, da sua obsessão pelos bens materiais. Esta passagem deve ser colocada no quadro geral de uma época de profundas desigualdades. Ao lado de uma riqueza desmesurada e sem limites, vive e sofre a miséria mais aguda. A exploração do pobre e a violência contra os humildes eram, na época, fenômenos demasiados frequentes e que os cristãos conheciam bem. A primeira parte deste texto de Santiago trata do problema da acumulação da riqueza. Santiago, como numa visão profética, contempla o final dos tempos e descreve com violência a sorte que esperam aqueles cujo objetivo principal na vida foi de acumular bens. Será que os bens, o poder, a consideração que eles gozaram neste mundo, lhes servirá de alguma coisa? Quando chegar o juízo final, o momento em que se joga o destino definitivo do homem? Obviamente que não. Esses bens nos quais os ricos depositam agora toda a sua segurança e esperança, perderão todo o valor. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata enferrujaram-se, ou pior ainda, serão uma testemunha de acusação que denunciará o amor descontrolado, dos bens materiais, o orgulho e a autossuficiência, as injustiças praticadas contra os pobres. O destino final dos bens perecíveis é a destruição. E quem tiver os bens materiais como o seu Deus, a sua referência fundamental, não terá acesso à vida plena e eterna. Na segunda parte da passagem de hoje, Santiago refere-se à origem desses bens acumulados pelos ricos. Para ele, não há dúvidas, nem meios termos. A riqueza provém sempre da exploração dos pobres. Como exemplo, ele cita o não pagamento dos salários devidos aos trabalhadores que seifaram nos campos dos ricos. Trata-se de um pecado que a lei condena de forma veemente e que Deus castigará duramente. Não pagar o salário do trabalhador é condená-lo à morte, bem como a toda a sua família. Os luxos e os prazeres dos ricos vivem assim da morte dos pobres. Naturalmente, Deus não pode pactuar com a injustiça e por isso não ficará indiferente ao sofrimento do pobre e do oprimido. O clamor dos injustiçados sobe da terra até junto de Deus e faz com que Deus atue. Com ironia mordaz, o autor compara o rico ao cevado que, engordando, apressa o dia da sua própria matança. Os ricos, vivendo no luxo e nos prazeres à custa do sangue dos pobres, estão se preparando para um caminho de desgraça e de castigo. A linguagem da carta de Santiago é violenta, é até colorida, bem ao gosto dos pregadores da época. Para além da veemência das palavras, deve ficar, contudo, esta mensagem. Quem vive para os bens materiais e coloca neles o sentido da sua existência, dificilmente terá disponibilidade para acolher os dons de Deus e para acolher essa vida plena que Deus quer oferecer aos homens. Por outro lado, Deus não tolera a exploração, a opressão do pobre e quem conduzir a sua vida por caminhos de injustiça não poderá fazer parte da família de Deus. Santiago critica os ricos, em primeiro lugar, porque eles vivem apenas para acumular bens materiais, negligenciando os verdadeiros valores. Fazem do ouro e da prata os seus deuses e centram toda a sua existência em valores caducos, perecíveis. No final da sua existência, vão perceber que gastaram na vida correndo atrás de algo que não dá felicidade, nem conduz o homem na vida plena. A sua existência terá sido, então, um dramático equívoco. O aviso que Santiago dá conserva uma espantosa atualidade. A acumulação de bens materiais tornou-se, para tantos homens do nosso tempo, o único objetivo da vida e o critério único para definir uma vida de sucesso. Contudo, aqueles que apostam tudo nos bens perecíveis, facilmente constatam como essa opção não responde, em definitivo, à sua sede de felicidade e de vida plena. O ouro, a conta bancária, o caro de luxo, a casa de sonho, dão-nos satisfações imediatas e, talvez, um certo estatuto aos olhos do mundo, mas não sacia na nossa sede de vida eterna. Nós, os cristãos, somos chamados a testemunhar que a vida verdadeira brota dos valores eternos, esses valores que Deus nos propõe. Santiago critica os ricos porque, frequentemente, a riqueza resulta da exploração e da injustiça. Acumular bens à custa da miséria e da exploração dos irmãos é, para ele, um crime abominável que Deus não deixará impune. Não é cristão que não paga o salário justo aos seus operários, mesmo que ofereça depois somas chorudas para a construção de uma igreja. Não é cristão quem especula com os bens de primeira necessidade, mesmo que depois vai na missa todo domingo e pertence a vários grupos paroquiais. Não é cristão quem inventa esquemas para não pagar impostos, mesmo que depois seja muito amigo do padre. Não é cristão quem se aproveita da ignorância e da miséria para realizar negócios altamente rentáveis, mesmo que pense depois repartir com Deus os frutos das suas rapinas. Uma coisa deve ficar clara, Deus não apoia nunca quem vive fechado em si próprio, no assambarcamento egoísta desses bens que Deus nos concedeu para serem postos ao serviço de todos os homens. E qualquer crime cometido contra os pobres é um crime contra Deus, que afasta o homem da vida plena, da comunhão com Deus. Que Deus abençoe a todos. E nos dê a graça de saber repartir, partilhar o que temos e somos com todos, e de viver na justiça e na verdadeira fraternidade. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.